O óleo essencial da terra é 100% puro. E eu vou explicar agora como é que eles são feitos. E aí, só olhe. E ele olhe incrível, como você só pegou um óleo em sua mão. É super simples. Você só pega a garrafinha de óleo essencial, põe uma gotinha na sua mão, espalha na sua mão e cheira, que é para ajudar com o seu humor, ou ajudar com a sua respiração. Então, esse óleo aqui tem muitas maneiras de ser usado. A gente vai explicar depois, mais tarde, aqui na apresentação, o que cada óleo faz. Cada óleo ajuda na sua saúde. Então, como é que eles funcionam? Vamos explicar agora como é que esses óleos funcionam. Ok. Então, eles são... O que são os óleos, né? Se você ver essa foto aqui, tem uma foto mostrando a folha de hortelã. E do lado, que é roxinha, foi ampliada 10 mil vezes. Essas bolsinhas amarelas que vocês estão vendo aqui em mim, são as bolsinhas de óleo. Então, a gente extrai esses óleos para fazer um óleo, uma garrafinha. de óleo essencial. Então, esses óleos são naturais, eficientes e seguros. Eles compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados das plantas. E ele contém centenas de diferentes compostos que oferecem habilidade complexa e versátil, sem a criação de nenhuma resistência. Eles são 100% escuros. Se você ver essa foto da célula, que está mostrando aqui do lado esquerdo, que fala, óleos essenciais passam pela membrana celular. Essa célula está mostrando como se fosse nosso organismo. Quando a gente está com alguma doença, alguma virose, alguma coisa que a gente fica doente, quando a gente usa antibiótico, por exemplo, os antibióticos, eles vão atacar a bactéria, que é esse pontinho, esse verde que você está vendo aí, essa mancha verdezinha, ela vai atacar somente a bactéria. Mas ela não vai atacar dentro da célula, que é o principal. Os óleos essenciais, eles vão atacar dentro da célula. E atacar o vírus, que é o que a gente tem que atacar, na verdade, para combater qualquer doença no nosso corpo, entendeu? Então, eles trabalham com o corpo para direcionar os problemas e pegar a raiz do problema mesmo no nível celular. Não somente a área externa da doença, ela ataca mesmo o núcleo, entendeu? Para matar o que você tiver. Para você ter uma ideia do que é tão poder do óleo, 28 xícaras de chá de hortelã equivale a uma gotinha só do óleo de hortelã. Então, para você ver quão potente ele é. E se você quiser colocar em perspectiva, bem poucos centavos a gente usa por dose, que é bem mais barato do que 28 xícaras de hortelã, ou de qualquer remédio, entendeu? Uma gotinha só vai fazer uma diferença. Ela está fazendo um ótimo! Se não entender, pode mandar mensagem aí. E por que o Duterra é a maior empresa de óleos? Ela é a maior empresa de óleos. Ela, como eu já falei, ela é 100% puro. Como você está vendo esse gráfico, essa imagem redonda aí, está mostrando os óleos essenciais que tem aí fora. Na verdade, eles não são essenciais, não são 100% puro. Tem óleo sintético, tem óleo alimentíssimo, tem óleo tópico ou terapêutico. E essa barrinha amarela, para você ter uma ideia, é a qualidade e pureza dos óleos essenciais do Duterra. Para você ter uma ideia, a Duterra cresceu em sete anos. Ela é uma empresa bilionária e ela cresceu mais rápido que a Apple, que é aquela empresa de iPhone, iPads, que a gente conhece já. Ela cresceu bem mais rápido que a Apple e ela é uma empresa bilionária hoje em dia. Em sete anos ela conseguiu crescer assim, porque realmente funciona. Se não funcionasse, não teria crescido tão rápido. As pessoas realmente usam esses óleos no dia a dia para combater doenças, ou prevenir, ou a maneira de... estilo de vida, querer usar para ser mais saudável, entendeu? Se vocês verem, a gente faz, são atestadas, são os óleos mais confiáveis que tem por aqui fora. Quando a gente extrai os óleos das plantas, as plantas que a gente colhe, elas são melhores do que plantas orgânicas. Elas não têm nenhum herbicida, nenhum pesticida, não têm nada. Elas são 100% puras, sem nenhum químico, sem nada. que é realmente para funcionar no nosso corpo humano. Ok. Agora, como é que a gente usa os óleos, né? Você está pensando. Tem várias maneiras de usar os óleos. Eu gosto de todas as maneiras. Eu uso faz muito tempo esses óleos. Eu comecei a usar esses óleos quando eu morava no Canadá, mais de 10 anos atrás. E aqui é a primeira maneira. Vamos lá. Aromático. Aromático é, né? Pelo ar. A gente... A gente tem uma... E aí ele vai sair um vapor que vai para o seu ambiente, onde você está. E vai ter um cheiro muito gostoso na sua casa. E quando você respira, claro que vai para o seu organismo. E ajuda o seu organismo a melhorar, a ficar melhor. Agora, esse aqui que a gente passou agora foi o de hortelã. E ele ajuda a refrescar o corpo. Ele deixa você bem alerta. Ele melhora no seu humor. Ele também refresca o ar. Se você está com dor de cabeça, eu gosto de passar na minha testa que ele, na hora, melhora a sua dor de cabeça. Mas a gente está falando de aromático. Vamos falar de aromático primeiro. Então, como eu falei, tem essas maneiras de usar o óleo. Pelo ar. Agora a gente vai para a próxima maneira de usar, que é tópico. Actually, can I tell a little story about this? So, my husband had really bad migraines and he would get a bad migraines probably once a month. And we started using the peppermint oil and then the next oil we're going to talk about, Deep Blue, to help alleviate those migraine symptoms. And now he hardly ever gets any migraines. Ela quer contar a história do marido dela que ele tinha enxaqueca mais ou menos uma vez por mês. E ele começou a usar esse óleo de hortelã. É tópico. Ele passava na cabeça dele ou cheirava. E hoje ele não tem mais enxaqueca. Agora, outra maneira de usar é tópico, né? Na pele. E essa é uma das maneiras que eu gosto. Eu uso em mim e uso bastante nos meus filhos. Então, a gente pode aplicar nas plantas dos pés. Não sei se vocês sabem, mas os pés tem aqueles pontos de pressão. Então, você aplica nos pés para ajudar o que você tem no seu corpo. O nosso pé tem os poros duas vezes mais maiores do que outras partes do corpo. Então, quando você aplica no pé, ele vai absorver bem mais rápido do que qualquer outra parte do seu corpo. E também, se você tiver um óleo mais quente, como oregano ou cinnamão, você não quer que ele coloque em seus braços ou o que não, mas você pode aplicá-lo nas botões dos pés diretamente e não vai irritar o seu corpo. Tem outros óleos que são bem fortes, como óleo de orégano ou óleo de canela, que a gente não recomenda passar... Olha aí! A gente não recomenda passar no nosso... assim, na pele aqui ou na mão, porque ele é muito forte, ele pode irritar a sua pele. Então, esses óleos mais fortes, a gente recomenda passar no pé. Seu pé não é tão sensível quanto outras partes do corpo. Entende? Que nem tem o óleo Deep Blue. Que o Deep Blue é um óleo muito bom pra ser usado. A gente tem o óleo aqui e tem o creme também. É o óleo e o creme e o óleo é muito bom pra dores musculares. Quando você faz exercício, pra academia ou qualquer dor muscular que você tem, você aplica esse óleo, você pode fazer a massagem e esse óleo ajuda muito e ele alivia a sua dor muscular que você tem. esse óleo que é maravilhoso. A outra maneira também de usar o óleo. Então, o Deep Blue Rub, esse é também o óleo que nós usamos. O óleo que nós usamos Eu amo esse óleo at the end of a long day to rub it on my tired feet com os 8 kids chasing eles around. É gets exhausting. Então, eu amo usar isso assim, mas meu irmão, então, para todos vocês men, esse vai ser um de seus produtos porque ele gosta de usar depois de trabalhar e fazer o óleo. ela tá falando que esse creme aqui ela gosta de usar bastante passar mais no corpo porque ele é mais fácil de passar do que o óleo. O óleo você pode passar também, mas o creme é mais conveniente de estar com ele com a patologia no seu corpo porque ele também hidrata além de bebenia ou aliviar a dor muscular. Tem outros óleos que eu gosto de usar também no corpo que nem com meus filhos quando eles quando eu tenho um filhinho de 4 anos quando ele tá bem agitado eu gosto de passar um óleo bem na espinha nas costas dele eu gosto de passar o óleo lavanda tem um outro tipo de óleo também que ajuda a acalmar a criança você pode passar também no seu pulso ou atrás da orelha tem vários pontos no seu corpo que você pode passar esses óleos que eles absorvem no seu corpo rapidamente. A outra maneira também é de ingerir e eu adoro ingerir eu adoro tomar água com limão de manhã primeira coisa de manhã que eu faço é tomar água com limão se eu não tenho limão em casa eu ponho uma gotinha na minha água e eu tomo primeira coisa de manhã e ela detoxifica o seu corpo e ela ajuda a tirar todas as toxinas do seu corpo se você está com a dor de garganta também se você está doente ou com dor de garganta tem um óleo especial que te ajuda a tirar sua gripe a não ter gripe ou qualquer doença que você tenha relacionada à gripe virose tem um óleo que chama on guard esse óleo você pode também colocar na água e você faz gagarejo na boca e aí você esse óleo ajuda ou você pode colocar também no difusor quando tem gente na família que está doente ela fez agora ela fez o gagarejo quando tem gente na família que está doente eu gosto de colocar no difusor também e aí eu ligo o difusor na minha casa que ele mata os vírus do ar tem várias maneiras a Kendra ela perdeu oito quilos em três semanas que ela estava tomando ela colocava limão tem um outro óleo que se chama Smart and Sassy que te ajuda a perder peso também Smart and Sassy ela falou que tinha três garrafas ela colocava cinco gotinhas de cada nas garrafas e tomava durante o dia e ela conseguiu perder oito quilos em três semanas e ela usou o limão esses limpsests e tem outra taranja que ela colocava na água e ele não só te ajuda a ter uma garrafa assim mais ou menos um litro de água cinco gotinhas porque eles são bem fortes deixam o gosto bem forte na água então tem várias maneiras de usar o óleo que ele pode ajudar na sua saúde né então usar os óleos essenciais é um estilo de vida e é também uma maneira nova que o pessoal do Brasil não está ainda acostumado a usar mas remédios naturais eles prevenem e eles tratam doenças tão quanto remédios normais sintéticos que a gente está acostumado a tomar remédios sintéticos eles não não trazem os mesmos benefícios que remédios naturais trazem para o seu corpo entendeu então a gente tem várias linhas na do Terra de óleos não só não somente óleos essenciais mas como creme shampoo a gente tem vários produtos que a gente usa entendeu então a gente tem os óleos naturais que é esse que vocês acabei de explicar para vocês e a gente tem também o difusor e produtos que melhoram na nossa saúde melhoram nossa saúde e também outros remédios que a gente outros produtos que a gente usa para os hábitos diários hábitos diários que é como shampoo escova de dente pasta de dente creme hidratante essas coisas ok então a coisa mais importante para a gente é decidir quais são nossas prioridades na nossa saúde se vocês quiserem anotar a gente pode ajudar vocês quero me sentir menos então você pode escrever o que você quer entendeu quero me sentir tenho problema de digestão ou quero ajudar meu corpo a perder peso ou minha pele está ruim tenho acne então tem várias coisas acho que todo mundo tem alguma coisa que a gente quer melhorar e aqui são algumas maneiras que a gente pode ajudar nosso corpo então o primeiro número um ali está falando do breathe breathe é um óleo essencial que te ajuda na parte respiratória eu uso bastante ele principalmente para os meus filhos quando a gente está gripado ou está com asma ou qualquer coisa bronquite qualquer coisa relacionada à respiração esse óleo é muito bom você pode aplicar e colocar no difusor ou respirar colocar na sua pele de várias maneiras como já expliquei esse número 2 ZenJest que é um óleo para digestão esse óleo você pode usar colocar na sua água ou colocar num chá e esse óleo te ajuda ajuda o seu corpo a digerir melhor as comidas tem o número 3 óleo de limão siciliano que esse óleo como vocês devem saber limão é muito bom para detoxificar o seu corpo e ele também previne a ficar doente melaleuca é um óleo muito bom para a sua pele e para qualquer infecção que você tem quando eu estava amamentando meus filhos o segundo filho eu tive uma infecção muito forte mastite e essa eu fiquei assim passando muito mal até febre eu tive e eu fui apliquei esse melaleuca nos meus seios e no outro dia eu não tive nada meus seios não estavam nem vermelhos nem nada não tive nada ele realmente cura qualquer infecção e esse óleo é muito bom para a acne você pode colocar na sua pele diretamente na sua pele para a acne e ele te ajuda assim com qualquer coisa relacionando a pele ou infecção que você tem qualquer infecção no corpo eu já coloquei no meu ouvido aqui atrás quando eu tive infecção de ouvido então qualquer infecção ele mata a infecção lavanda é um dos meus óleos favoritos ele te ajuda com quase tudo ajuda a te deixar calmo te ajuda com pele também com problemas de pele você pode colocar em comida tem muita coisa com óleo lavanda a mesma coisa com óleo serenity ele te ajuda a acalmar e te relaxar tira todo o sentimento de tensão e ela está mostrando aqui essa serenity blend of oils that are specific for improving rest and calming like anxious feelings te ajudar a acalmar e te deixar mais relaxado óleo de coco fracionado você coloca você geralmente mistura o óleo de coco com outros óleos que são muito fortes que podem irritar a sua pele ou se você tem um bebezinho ou uma criança a pele da criança do bebê é bem mais suave do que a nossa pele então geralmente misturo os óleos com um pouquinho de óleo de coco para não ficar tão forte para não irritar a pele da bebê ou não ser muito forte para o organismo entendeu porque ele é bem potente então tem vários tipos aroma touch que é um óleo que te ajuda você pode colocar na massagem quando eu vou fazer massagem aqui nos Estados Unidos eles adoram colocar na mão e te fazem cheirar isso te deixa bem relaxado um óleo maravilhoso para a gente que gosta de fazer massagem ou te deixar se sentir confortável coisas assim tensão muscular também Frankstense é o meu óleo é também outro óleo favorito que eu amo Frankstense ele te ajuda até com ruga na pele com qualquer coisa de pele ele é um dos óleos mais potentes e um dos mais caros também mas não é à toa porque ele é um dos melhores óleos que tem ele te ajuda com tudo pele principalmente doença qualquer coisa assim mais força no seu corpo você usa o Frankstense que ele vai curar ou vai te ajudar óleo copaiba é um óleo super potente também que é novo com a do terra e ele te ajuda pessoas que têm convulsão aqui nos Estados Unidos eles agora estão deixando legal as pessoas usarem acho que a folha da maconha para ajudar a pessoa a não ter nenhuma convulsão esse óleo copaiba é mais forte do que a maconha ele realmente se você tem convulsão pessoas que têm convulsão crianças tudo esse óleo te ajuda com convulsão e também tem outros benefícios que é ajudar na pele também e tem óleos para tudo esse último é repelente então ele é repelente natural você pode não tem nenhum problema porque eu sei que quando eu vou no Brasil eu morro de medo de colocar os óleos repelentes no meu filho tem muita química muita coisa ruim que absorve no seu corpo para a pele e esse Terra Shield não ele é totalmente natural não vai dar nada você não pode totalmente usar em criança em bebê que ele não tem nada de ruim nele como ao contrário dos repelentes que a gente vê por aí nas lojas que tem muito químico que faz alta saúde ok então você disse que você disse que não tem que ser um experto que eles não tem que ser um experto nos olhos não tem que ser profissional a gente tem que saber tudo porque a gente tem um guia a do Terra tem um guia de olhos essenciais com todos os problemas e doenças que a gente tem a do Terra tem um guia que te ajuda a saber que olhos usar ok vou just briefly mention os hábitos e você não tem que passar a noite mas dizer ok então agora esses são os hábitos diários para você usar os olhos todo dia que te ajudam na saúde geral pode usar na água como eu faço todo dia põe na minha água e bebe de manhã você pode colocar nas suas mãos você pode colocar nos seus pés tem várias maneiras de usar os olhos diariamente que vai te ajudar na sua saúde ok então a gente pode escolher assim o melhor kit que você quer tem vários kits com vários preços diferentes como vocês podem ver aí tem bastante oh esses dois kits são as mais botões de óleo então eles são 5 mililitros que tem 85 peças de óleo esses outros kits esses maiores kits têm os maiores botões então vamos falar sobre o porquê então eu acho que você pode dizer ok então tem os kits que tem os olhos que vêm menos do que outros e eles são umas garrafinhas menores para a gente mostrar o tamanho não sei se dá para ver aqui mas é esses kits de cima eles vêm com a garrafinha menor e o de baixo são as garrafinhas maiores as garrafinhas maiores tem 15 ml as menores tem 5 ml pensa que é pouco mas não é pouco é muito porque cada garrafinha dessa tem 250 gotas que é bastante 250 gotas é muita coisa porque esses olhos são muito potentes então ela quer explicar por que é melhor comprar o que vem com mais olhos com a garrafa maior ok ok então meu kit favorito é para as pessoas que estão apenas começando com os 10 óleos que falamos é esse kit de home essenciais esse kit essencial para o lar ela disse que é o favorito dela e ele vem peraí rapidinho deixa eu achar aqui você não tem nenhum aqui eu tenho um pouquinho um pouquinho assim rapidinho é esse óleo aí esse kit vem com 10 óleos essenciais e como eu já disse cada garrafinha tem 250 gotas e você ganha um difusor junto com ele e com isso você terá em conta também o preço você vai ganhar o preço de atacado você vai poder comprar pelo preço com desconto então para aqueles que estão considerando seriamente a oportunidade de negócio com o Nuterra eu recomendo que você obtenha maior kit para que você possa experimentar os produtos de um preço com desconto então se você já teve um negócio se você já alguma vez teve que investir em alguma empresa você sabe que R$1.990 é barato comparado com quando você investe em outras empresas entendeu então para começar você R$1.990 você ganha esse kit aí que pode te ajudar não só a usar em vocês mesmos mas também você pode usar a mostrar para outras pessoas como é que funciona os óleos como é que é usado entendeu para outras pessoas também saberem como é que eles são como eles afetam a nossa saúde e isso é um ótimo kit porque você get a deep blue rub você get a on-guard toothpaste a shampoo a diffuser um eu amo a place to put all the oils so que can keep them out right on counter and just use them start using them in our family whenever there's a situation that comes up you can go right to the oils first and the oils guide and use the oils and then you can always try what you are used to trying which like the medicine you are used to trying but try the oils first ela disse que esse kit é muito bom porque assim ela deixa sempre assim em cima na cozinha dela e quando ela precisa usar ela só pega os olhos e usa em vez de usar remédio tradicional que a gente está acostumada a usar os remédios aí do Brasil que a gente tem sempre usou em vez de usar esse tenta pelo menos começar a usar olhos essenciais para ver a diferença que vai fazer na sua vida e esse kit é muito bom estou vendo aqui agora só de incluir o frank sense que é super caro já melaleuca todos esses olhos maravilhosos então esse kit é realmente muito bom para ter logo no começo então agora ela vai dar uma visão uma breve explicação da oportunidade de negócio condutera e ela vai explicar o plano de compensação e como que a gente ganha dinheiro condutera tem várias maneiras ok 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 ela vai mudar de tela aqui rapidinho now let's see what is this question no just same thing oh ok oh Kendra yes probably maybe someone has any question a lúcimara lúcimara e tiago não tem microfone Mas se alguém quer fazer alguma pergunta, só é tirar do mudo para perguntar. Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Tiago. O produto em si, como eu havia comentado com o Jorge, o produto, no site do Doterra, ele é bem claro a respeito dos benefícios que ele traz para a saúde, não só do problema que alguém possa ter, mas na prevenção de algum futuro problema. Então o produto é bem claro nesse sentido. O que realmente eu fiquei com bastante muitas dúvidas, inclusive conversei hoje com o Jorge, é justamente a respeito da estrutura do negócio e como que de fato os números vão ocorrer. Como que como que é a estrutura para que nós possamos investir mesmo no negócio. Tiago, Tiago. Claro. Pode falar. Ela vai entrar nesse momento seguinte, eu só pedi para ela ver se alguém, como tem algumas pessoas que estão vendo a apresentação a primeira vez, para ver se alguém tem alguma pergunta sobre os produtos. Foi bem legal a apresentação dela. Sim. E eu não sei. O Emerson, a Sandra, a Ilza, vocês teriam alguma pergunta que vocês queriam fazer sobre os produtos especificamente? Para mim, está tranquilo. Sandra, que bom ver você, Brent. Bem-vinda. Obrigada. Muito legal. Muito bem, Chico. A minha está tudo tranquilo. Está tranquilo. Emerson, você tem alguma pergunta sobre os produtos, Emerson? Não, está tranquilo. Consegui compreender perfeito. Ah, que bom. Excelente. Depois, você pode também entrar no site da Loterra e aí você pode investigar a fundo, em algum lugar de participação sobre os produtos, né? Então, ok. Muito bom. Então, agora, já que não temos... Ô, Ilza, você tem alguma pergunta, Ilza? Ilza? Ilza. Ah, o Richard. Ah. Deixa eu ver a Ilza aqui. Tem uma pergunta, Ilza? Ela está com o microfone dela que está fechado, não está? Pronto, pode falar. Então, para mim, foi tudo assim, um pouco de surpresa, né? Assim, de conhecimento. Mas a minha irmã, que está, inclusive, passeando, que era do Pernambuco, ela já tem mais conhecimento, porque já trabalhou em algumas marcas, né? E foi super interessante, porque algumas coisas que nós conversamos, que você estava explicando, ela já terminou me dando umas dicas. Foi excelente. E eu vou estar lendo mais, né? Muito legal, muito legal. E eu sei que senti que esse produto realmente vai ser excelente para as pessoas que não conhecem, né? É uma novidade muito boa no mercado. Mas para adquirir esse kit, já tem que adquirir esse kit imediato? Como que funciona isso? Ok. Ó, agora ela vai entrar nessa parte, então, sobre o produto, vocês não têm nenhuma dúvida, não, né? Não, do produto, não. O produto foi ótimo. Ok. Então, o que eu queria fazer agora? Como o Tiago falou, ele quer entender melhor como é que funciona o negócio, porque a gente está conversando como melhorar a condição financeira das pessoas que vão se envolver no projeto aí. Então, o objetivo realmente é que além da gente utilizar esses produtos no benefício da nossa família, da nossa saúde pessoal, a gente vai compartilhar esse benefício na vida de muitas outras pessoas e vamos ter um retorno que é muito importante da parte financeira. Então, agora a Kendra, elas vão entrar com essas informações, ela vai explicar toda essa parte como funciona, Tiago, você vai poder questionar mais depois. Então, vai anotando as dúvidas e depois a gente vai colocando para elas aí, tá bom? Ok? Kendra, com você, with you now, Kendra. Kendra, agora vai. para as dúvidas, para as dúvidas, Para as dúvidas, Let me share my screen. Então, eu vou mostrar Então ela está falando que quando ela discutiu sobre os produtos de doTERRA, e depois que ela viu que o marido dela tem o próprio negócio dele, ela percebeu que o marido dela estava carregando baldes, como a gente vai explicar nessa história. E quando ela descobriu o plano de compensação e como tudo funciona, ela realmente pensou com ela mesma, isso realmente é o que eu quero na minha vida. Eu não quero mais estar carregando baldes d'água, eu quero poder trabalhar independente e poder ter uma vida mais independente. Porque ter que ir trabalhando hora por hora, das oito às cinco da noite, por exemplo. Eu vou ler essa história aqui rapidinho. Era uma vez um homem que ganhava vida carregando baldes d'água. Todo dia ele carregava a água da fonte mais próxima, até sua aldeia, que ficava a quilômetros de distância. Se quisesse ganhar mais dinheiro, ele simplesmente trabalhava mais tempo, transportando os baldes. Depois de muitos anos, ele se cansou de carregar os baldes. Depois deu a inspiração. Se ele usasse o tempo livre para construir uma adutora, acabaria se livrando do transporte de baldes. Assim, ele trabalhou diligentemente durante alguns anos na construção da adutora. No dia em que ele ligou a torneira, tudo mudou. Ele conseguiu criar um sofrimento ilimitado de água e com isso pôde melhorar a vida dos moradores da aldeia, juntamente com a sua, resultando em uma abundante adutora financeira. E muitas pessoas passam a vida trocando horas por dinheiro e perdem seu senso de propósito ou de realização. Quando terra, qualquer pessoa pode optar por criar tempo, energia e liberdade financeira a construir uma adutora de renda residual duradoura. E onde você está? Transportando baldes, trocando horas por dinheiro, progresso e ganhos limitados, liberdade limitada de tempo, construindo os sonhos dos outros. Ou você está construindo uma adutora, renda residual, real e duradoura, sem limite de progresso e de ganhos, liberdade para escolher seus horários, realização de seus sonhos. Ok, então por que fazer parceria com a Duterra? Então se você vê os óleos aprovados pelos consumidores do Duterra, a gente tem mais de 4 milhões de clientes. Nossos óleos têm o padrão Duterra de qualidade e pureza. E a nossa diferença é que a gente tem 65% de retenção. Isso é uma retenção recorde. Então as pessoas no Duterra compram os óleos a cada 1 a 3 meses, as pessoas estão comprando. Então a gente faz a diferença, entendeu? E o que faz o Duterra diferente? A gente lidera com os produtos poderosos, eles vendem por si mesmo. A gente não tem que estar falando o que o óleo faz, aquilo. Não tem que estar dando mil maneiras de por que tem que comprar o óleo. Eles vendem por si mesmo, porque eles são tão puros e potentes que quem que não quer isso na sua vida? Uma coisa tão pura, tão potente, que não vai afetar a sua saúde como os outros remédios sintéticos que a gente está acostumado. Compartilham o bem-estar com o nosso estilo de vida. E como eu já expliquei antes, Duterra em 7 anos se tornou uma empresa bilionária. E a gente tem mais de 120 mercados abertos no mundo inteiro. Países no mundo inteiro, Duterra está funcionando. Nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Todo país que você imagina, a Duterra está. E não é à toa, porque se funciona mesmo e as pessoas estão comprando, é porque o óleo realmente funciona melhor do que qualquer outro remédio. Então, o que se importa? Mude o mundo. A Duterra cria parcerias com produtores no mundo inteiro, nutrindo economias em desenvolvimento e preservando tradições agrícolas por meio de iniciativas. Então, se você quer saber mais o que a Duterra ajuda, além de ajudar as pessoas que trabalham bem dos olhos, a Duterra também, as pessoas que produzem, que colhem as plantas, as frutas, as coisas que a gente faz, a Duterra tem uma parceria com eles, ajudando pessoas do mundo inteiro, dos dois lados dos espécies. Então, a gente está ajudando as pessoas por trás das lentes e as pessoas que estão vendendo os olhos. Então, a gente está ajudando muitas pessoas com os olhos. Então, só para dar uma ideia para o que é possível em Duterra e o que você pode achar, se você quiser começar a ter a partir de sua produtos pagado por e talvez colocar em 3 a 5, talvez 10 horas a week and hit a different rank, like elite or premier, you will be able to develop an income somewhere between R$1,150 and R$2,800. Então, ela está explicando, dependendo do tempo que você põe, o quanto que você vai colher. Se você está colocando 3 a 5 horas por semana, você pode atingir o nível de elite ou premier em alguns meses. Então, a sua renda seria de R$1.150 a R$2.800 por mês. Isso também pode ajudar você a pagar os seus olhos quando você está comprando. Se você quer ganhar esse dinheiro só para pagar os seus olhos, você tem que trabalhar muito. Ou se você quiser ter uma renda maior, você tem que investir um pouquinho mais de tempo, que ela vai explicar. ou se você quer aumentar seu dinheiro para pagar os seus olhos, e você quer aumentar sua renda maior, e você quer aumentar seu dinheiro para pagar os seus olhos, mas apenas para pagar os seus olhos, e silver, e gold, putting in about 10 to 15 hours, just like o homem que era hauling buckets during the day, e then at night, ele was building his pipeline. We can, just like George is doing, we can help you build and supplement your income. Right now, I am maintaining the rank of gold, and my income each month is between $2,500 and $4,000 US dollars. Ok, então ela explicou se você quer ganhar um pouco mais de dinheiro não só para pagar os seus olhos, mas ter uma renda, você tem que investir um pouquinho mais do seu tempo, e como ela, como a gente explicou naquela história da pessoa carregando balde, ela não quer que você fique carregando balde, né? Ela quer que você tenha uma renda residual, que é quando você não tem que trabalhar tanto para ter essa renda residual. Então, 10 a 15 horas por semana, ela agora, você pode alcançar ou elite ou S, que é silver, que é prata, e G, que é gold, que é ouro. A Kendra agora, ela é ouro. Ela disse que ela ganha por mês entre $2,500 a $4,000 por mês trabalhando por tantas horas que ela trabalha. E ela sai de casa a hora que ela quiser. E eu sou uma mãe de 8, que eu estou trabalhando muito, muito part-time, no meu doTERRA business. Então, para eu conseguir chegar a esse ponto, em que eu estou recebendo uma renda residual, uma renda passiva de renda, da quantidade de dinheiro, eu teria que gastar R$600,000 ou R$700,000, ganhando 5% de interesse, para me pagar um cheque assim. Ela está explicando que ela é uma pessoa muito comprada. Ela tem 8 filhos. Então, ela não tem muito tempo de estar trabalhando muito. Então, o que ela faz é trabalhar 10 a 15 horas. E ela ganha esse salário. Está ativo, né? Não é porque ela tem ainda a renda do marido dela. Mas é isso que ela quer fazer. Então, ela quer... É como se fosse um hobby para ela. Ela trabalha porque ela gosta realmente dos produtos. E ela foca mais nos produtos do que no dinheiro. E ela tenta mostrar para as pessoas o quão importante é usar esses dólares. Então, ela... Esse é o salário que ela ganha. Estando ocupada com 8 filhos. Nós também podemos... Se você quiser... Você pode superar a minha. E você pode acessar o rank de diamante, e de diamante azul, e de diamante presidencial. E você pode completamente refletir seu dinheiro. E fazer isso em todo momento. eventualmente. Sim. Se você quiser fazer isso full time. Que é ter um trabalho. É só fazer isso de... Do tempo. É só isso que você quer fazer na vida. Não é um hobby. É como se fosse um emprego mesmo. Você pode passar a renda de ser ouro. Você pode ser diamante, né? Tem uma renda de diamante que é bem mais. E ainda assim, não é. Você não vai estar trabalhando tanto quanto você está acostumado a trabalhar no Brasil. 30 horas por semana. Trabalhando de casa. Ajudando as pessoas. Cadastrando outras pessoas e clientes. Para você alcançar esse nível acima. So, this is just kind of showing you... The progression of the ranks. And the rank advancement. And if you'll see here, this rank of gold. Which George wants to be very quickly. It only requires 3 leaders. Hitting the rank of premier. Então, ela falou. O George. A meta dele é virar gold. Que é ouro. Então, para chegar no gold. Virar ouro. Você tem que ter 3 pessoas abaixo de você. Que sejam premier. Que tenham assim uma renda. E tenham pessoas abaixo. Entendeu? Para conseguir alcançar gold. Ops. 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 Ok. Então, esse bônus que ela tá explicando, você tem que ter, você ganha o salário semanalmente sobre o volume dos novos inscritos. Então, se, por exemplo, o Jorge inscreveu a Sandra e a Sandra comprou óleo, ele vai ganhar 20% do que ela gastou. então se ela gastou 100 reais ele vai estar ganhando 20% dos 100 reais dela então essa é a maneira número um de como ganhar dinheiro então quando fala isso em TV, TV são mais ou menos 500 reais oh, você está explicando alguns? então 20% 20% é e é paid out on their first 60 days not on your first 60 days but on your new person, your new members first 60 days isso, então esse salário, esses níveis que você vai ganhar você vai ganhar nos 1060 dias a pessoa que você mereceu abaixo de você então se a pessoa que inscreveu abaixo de você inscreveu outra pessoa abaixo dela você também vai ganhar 10% da outra pessoa que foi inscrita então vai 20%, 10%, 5% então você vai ganhar uma porcentagem do que eles estão gastando e comprando uma pergunta, Kendra por exemplo level 3, nível 3 você ganha 5% e nível 4, se você colocou alguém nível 4 como é que funciona? level 4 level 4 so no fast start bonus it goes 3 generations deep so, for instance, George, you enrolled, you enroll Sandra, right? you're going to make 20% off anything Sandra orders within her first 60 days then if Sandra goes and enrolls her mom, then if Sandra goes and enrolls her mom, and then her mom enrolls her uncle, or her brother, let's say that if the mom enrolls her brother, then Sandra would make 5% off of her mother's brother, so her uncle's first 60 days of order so this enrollment bonus only goes 3 3 generations então esse bônus só vai 3 gerações você entendeu mais ou menos? esse bônus só vai por 3 gerações porque eles é vários pelos primeiros 60 dias dos novos inscritos ok 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 ok, so this is George right and then let's say so this is, let's say George enrolls Sandra and then Sandra enrolls Thiago then then I so George, I enrolled you, right? so I would make 20% off of anything you purchase in your first 60 days ok and then George, you enrolls Sandra so that means that I, let's say Kendra's here I would earn 10% off of anything Sandra orders in her first 60 days then let's say Sandra enrolls Thiago then I would make 5% off of anything Thiago orders within his first 60 days ok so 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 3 níveis e so so 3 níveis e depois dos 60 dias então a pessoa que eu coloquei abaixo de mim, ela se torna inativa, é isso? e ok ok great question so after 60 days this percentage of 20 plus 10 plus 5% moves over into the unilevel bonus which we are going to get to in just a second ok depois de 60 dias essa percentage vai mudar para um outro bônus que você vai ganhar, que ela vai explicar próximo agora depois de 60 dias vai mudar para um outro bônus que você tem você não está perdendo nenhum dinheiro que a pessoa está comprando, a pessoa está ganhando de outra maneira mas é um bônus menor, correto? mas é o que? será um bônus menor, né? a downgrade bônus nesse caso haverá um bônus menor, correto? depois de 60 dias então então se divide em diferentes níveis que é o posicionamento onde você posiciona a pessoa na sua organização ok eu tenho uma outra pergunta também desculpa porque senão eu vou acabar me esquecendo vamos supor que Kendra consegue fazer três pessoas abaixo de você gold, ok? então vamos supor que depois de um tempo essa pessoa que você fez gold ela não consegue permanecer gold ela existe downgrade então ela está falando que é... tá muito baixo, viu? microfone você está baixo baixo, peraí então é por que ela? e depois no próximo mês eles caem uma semana então sim você iria voltar para silver sim, aí você, por exemplo se você é gold e as pessoas abaixo de você não alcançaram que tinha que alcançar aquele mês aí você vai para silver então você vai abaixar um nível mas mas por causa da taxa de retenção com um lado de pé é tão alto as pessoas estão sempre encomendando os olhos então ela está sempre ela nunca abaixa porque ela está sempre as pessoas estão sempre comprando os olhos, entendeu? então você não depende só das pessoas abaixo de você pra alcançar a cor também tem que estar entendendo os olhos e ela não tem nenhum problema porque as pessoas estão sempre comprando comprando boa pergunta ok então o próximo bônus é chamado o bônus de 3 e esse bônus é realmente pagado no final do bônus ou pagado no final do mês e o modo que esse bônus funciona é quando você sair e você educar outras pessoas a usar os produtos para seus hábitos diários de saúde então eles vão comprar os produtos regularmente porque eles não podem viver sem eles como eu e como outras pessoas, certo? vou explicar isso esse outro bônus você paga mensalmente no próximo mês no dia 15 e esse outro bônus é quando você está educando as outras pessoas sobre os olhos e as pessoas educando as pessoas e quando as pessoas estão inscrevendo abaixo de você então esse é o bônus que você ganha por estar colocando as pessoas abaixo de você assim então as 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 Abaixo você e as pessoas abaixo dela, entendeu? Estamos escrevendo mais pessoas. So, using that same example, here's Kendra, and she enrolls George. Okay, let's say George enrolls Sandra, and he puts Sandra on his front line. And then let's say Sandra has, you know, somebody else here that wants to do the business. And then she enrolls, let's say Sandra has enrollment and enrolls Tiago, but she can put Tiago here. She still will get paid 20% on his first 60 days, right? But she sponsored him down here underneath somebody else. But because she has enrollment, she gets the Fast Start bonus on him, but the placement is down here. So, George, George can enroll somebody and he can place people down here and help people build this bonus out. So, maybe I'll explain that one. Okay, we'll try again. Vamos tentar aqui. Então, ela tá explicando que esse aqui é o George. Vamos dizer, ela escreveu o George abaixo dela. E o George vai escrever... Ele enrolls Sandra. Ele enrolls Sandra abaixo. E aí a Sandra vai escrever outra pessoa abaixo dela. Então, ela enrolls somebody else. Alguém, qualquer pessoa, a mãe, por exemplo. E aí a mãe dela... And then she can place Tiago if she enrolls Tiago. Se a Sandra quiser, pode colocar o Tiago, você, abaixo da mãe dela. Que é pra ajudar... I didn't know how this will help. Que é pra ajudar... Well, she has the enrollment, but she'll make the Fast Start bonus off of her. Então, ela vai ganhar 20% do Tiago. A Sandra vai ganhar 20% do Tiago. E aí, o George, eu e a Sandra, nós podemos todos colocar as pessoas abaixo dela. Então, é por isso que isso é chamado o Sponsor, ou o Placement Bonus. Sim, então a gente pode colocar as pessoas abaixo. Não precisa ser abaixo da gente, mas pode colocar abaixo de outras pessoas também, que é pra ajudar as outras pessoas a alcançar o bônus, você alcançar o seu bônus também. De patrocinar. Ok, então, quando Jorge enrols três pessoas aqui, e entre ele e esses três pessoas, as long as eles estão colocando 600 volumes, que é cerca de 500 reis a mês, então, se eles estão colocando 400 reis a mês, então, eles estão colocando 600 volumes, então, Jorge vai ganhar 200 reis a mês, para os ordens totaling over 600 volumes. Então, se Jorge does that again, ele teaches esses três pessoas a fazer o mesmo, e eles estão colocando 500 reis, I guess I meant to do 500 reis, então, Jorge vai ganhar 1,000 reis a mês, quando você fill that all out. So, at a 1,000 reis, Jorge is now covering his four to five hundred reis order, just from this one bonus, and he teaches these people to do the same, and when they do the same, then he's getting a 5,000 reis bonus. Deu para entender ou quer que eu explique mais ou menos? Não, pode explicar em português, só para eles entenderem bem aí, por favor. Ah, eu vou ver se eu consegui explicar. Então, é assim, ó, a gente tem o que chama, aí do lado direito está falando, 600 volumes, que é mais ou menos 500 reais por pessoa abaixo de você. Então, se você tem três pessoas abaixo de você, no seu time, e se cada pessoa conseguir vender 500 reais de óleo, essas três pessoas venderem 500 reais de óleo, você vai ganhar um bônus de 200 reais. Se as pessoas abaixo de você educarem e ensinarem as outras pessoas abaixo dela e conseguir vender 500 reais cada uma delas, Então, esse grupo aqui consegue fazer 600 de volume, que seria 2 mil reais, mais ou menos. E esse outro grupo faz, e esse outro grupo também, 600 de volume, que seria 2 mil reais, mais ou menos. Aí você vai ganhar um bônus de mil reais. E aí, continuando, como se fosse a árvore aqui, aí continuando, se esses outros grupos e times alcançarem 2 mil reais de produtos, vendendo os produtos, aí você já ganha o outro bônus, que é de 5 mil. Então, é só ensinar essas outras pessoas e elas têm que vender os olhos, basicamente. E 500 reais não é muito pra vender por pessoa, entendeu? Por mês. Bem, assim, tu vai dar pra fazer entender, tá? Então, there might be some questions, mas let me just go ahead and we'll talk about the uni-level part of the bônus. And, oh, actually, before we move on, you don't have to figure out any of this. The computer, you enroll people, you tell the computer where you want to sponsor the person, and the computer will figure out all the bônuses. Isso. E ela tá explicando que a gente não tem que se preocupar com tudo isso e aonde que tem que colocar as pessoas, porque é, dá um beijo de cabeça, mas o sistema e o computador vai fazer tudo isso pra você automaticamente. Quando você se inscreve e você quer inscrever pessoas abaixo de você, o programa vai te mostrar aonde você tem que ir pra poder alcançar esses bônus. Uma coisa mais que eu vou dizer sobre esse bônus. Acai, a mais uma coisa do bônus. If, if you each don't place the 500 reiais, that's okay. It needs to be at least the 100 pv order here. You each have to place 100 pv order. You can have additional customers that each place a 100 pv order. and that would be or you could have, you know, three that are each 100, 100 pv, which is about 400 reais, maybe, reais. I don't know if you want me to stop there. Então, ela está falando que se você não conseguir alcançar os 500 reais por pessoa, você pode ser artist. these would be on that level and these can just be customers, but if they did only, like, let's say this one did 20 pv, right? this is product volume and this one did 80 and this one did 100, then you can go 100, 1, 200, 300, 400, 500, 600, and that's in product volume, not in dollars. And then you will get what? Then he would get that. Okay. So he can qualify with additional customers as well as long as he has three. When you say customers, in the team members or any company they can put more people on that level. Oh, okay. Então, ela está falando que se uma pessoa não conseguiu alcançar os 500 reais de venda naquele mês, você pode ter outras pessoas também abaixo do seu time diretamente ligado a você, bem abaixo do seu time, como ela desenhou aqui. Então, uma pessoa pode vender 20, a outra 80, a outra 100 de volume. E ainda assim, você consegue alcançar o seu bônus, entendeu? Não tem que ser três pessoas 500 reais. Você pode ter mais pessoas e cada pessoa pode ter um pouquinho, vender um pouquinho a mais. E aí, funcionando tudo, vai dar 100 e vai te dar o bônus. ok, so let's talk about the uni-level bonus, which is actually, it takes longer to create, longer to build, however, this is where the majority of your paycheck, our paychecks will eventually come from. esse outro bônus ela falou que demora um pouco mais para alcançar, mas ela disse que é onde a maioria do nosso salário vem, é desse bônus. So, this bônus is also paid monthly with the other bônus. Sorry. This is paid monthly. This também é mensal. and this is to answer your question, Thiago, this is where that percentage goes after the first 60 days. E para responder sua pergunta, é onde aquela porcentagem vai depois de 60 dias. So, this bônus paid 7 levels deep. Tem 7 níveis desse bônus. And the percentage grows the deeper the level is. E a percentage cresce quanto mais maior o número de nível né? O nível do número. Okay? So, this is like, let's say this is George, right? And George enrolls three people on his front line. Okay? And then this person is going to enroll three people. What I like about this is George gets paid more money by putting people and customers down on his seventh level. So, this incentivizes the upline to help build the down line. Então, explicou aqui que, por exemplo, o George tem três pessoas abaixo dele, uma das pessoas tem mais outras três, mas o bônus ele pode colocar uma pessoa bem abaixo, por exemplo, no nível sete, como ela desenhou aqui, e isso te ajuda, incentiva a pessoa a construir o time e essa pirâmide assim, pra poder alcançar esse bônus. Então, você pode estar colocando, não tem que estar diretamente abaixo de você, se você já tem as três pessoas abaixo, você pode começar a colocar em outros níveis que é pra ajudar as outras pessoas, automaticamente vai te ajudar também. Então, vamos dizer, Sandra está aqui, Sandra está aqui, e esse é o George, o George. George pode enrolar pessoas debaixo de Sandra e ajudar a Sandra qualificar para diferentes rancos, e ao mesmo tempo qualificar George para rancos. Então, o George pode colocar pessoas abaixo da Sandra para ajudar a Sandra a construir e alcançar o nível que ela quer alcançar e ao mesmo tempo ajudar a ele mesmo. Então, o nível de elite, você não pode ler isso muito bem, mas o nível de elite qualifica para cinco níveis de pagos, e o nível de premier qualifica para seis níveis de pagos, e o silver, é por isso que queremos ajudar você a chegar a silver e gold, porque é onde você qualifica para sete níveis de pagos. Então, como ela explicou, o nível 5 é onde as pessoas da elite estão pagas até esse nível. Aí, quando é no nível 6, já é o primeiro, as pessoas que estão no premier. Silver, aí, já aumenta o nível 7, 7%. Então, é bom alcançar o silver e o gold, porque aí, vai aumentando a silver e o porcentagem. Agora, this example here, this income example é based off of people placing about a 500 reais bonus, or 500 reais order each month with simple duplication. So, 3, 9, 27, 81. This is only showing the simple duplication. This is what the paycheck would be. Okay, so where I'm going with this, in other network marketing companies, they reverse it and you get paid less money on this level and you get paid more money on this level. But the problem with that is that then George would be incentivized to just keep everybody on his front, his first level and he wouldn't qualify for that power 3 bonus and he's not helping his team. So she explained that the good of this system is that this system helps you to incentivize your team. Other companies that do more or this they give more money if you are at level 1 only. So you get more money directly to your team but if you are building more when the land is different. Quanto mais você construiu seu time mais dinheiro você está ganhando abaixo por exemplo nível 7 como ela explicou. Se você está construindo esse time você está ganhando mais esse nível do que nível 1. Now this is kind of going on a higher level but I know Thiago you want some details about this so I'll go into this in other companies also if this person didn't on let's say someone on your fourth level didn't qualify for the bonuses then in other companies you wouldn't get paid these commissions wouldn't get paid out but doTERRA has what's called dynamic compression so I think it talks about that right here they have this dynamic compression which means that they always pay out all commissions so if someone doesn't qualify for commission doTERRA has dynamic compression and the payments will move up to the next qualifying so let's say this person let's say this person let's say let's say this person here is elite okay let's say this person is silver right silver qualifies for seven levels of pay so there would be another level here okay let's say this person doesn't hit elite okay elite qualifies or five levels of pay so that's one two three four five it would roll up the commissions from all of this the elite this would for this elite this would be his two percent three percent five percent right all of that commission would roll up to the next qualifier here or actually here because this one would be hitting silver so it would roll up but this is pretty in-depth so just know there's dynamic compression and that just means it makes it all the better so I want to say there's this system of compreensão dynamic that is accionado and if one person of level doesn't get able to win you will go to get ganhando esse bônus entendeu e se você tiver mais perguntas assim detalhes ela falou que pode explicar depois também que é meio assim complicado para entender se é complicado complicated but good this is where you get into the rank bonuses doTERRA will actually this is also paid monthly and doTERRA will reward the leadership and 7% of their global volume is divided amongst their leaders ok então esse é o bônus de liderança que também é pago mensalmente e que 7% é como está escrito aí bem direto né 7% do volume global é dividido entre essas líderes que estão nesse nível so 1% of the global volume is divided amongst all of the premieres whoops all of the premieres and silvers in doTERRA and then 2% is divided amongst all the silvers gold and platnums however silvers only get one share gold get five shares and platnums get 10 shares of the 2% right and multiply it by five right because they get five shares and then they would do the platnums get 10 shares ok so let's say there was one silver and one gold and one platinum don't for example if there one gold and one platinum that would only be that would be one plus five plus 10 so there would be a total of 16 shares so there would 16 parts the state shares parts parts the state parts okay so there would be 16 parts and you would take that 2% of the cells so let's say the cells were simple math times 100,000 so it would be 2,000 Reha let's pretend 2,000 Reha is the 2% of the global cells in doTERRA have 100,000 for example as vendas globais for 2,000 Reha we'll just say 2,000 Reha so 2,000 Reha divided by 16 parts would be 125 parts or 125 Reha per part por part entendeu so silvers would get 125 Reha so a tráx seria ganharia 625 ouro ganharia 625 e pláx no 625 what is doing 1,250 that make sense B vai tem B mais ou menos ok so with the di pergunte pergunte question é cumulativo isso por exemplo se você é diamond ou blue diamond você ganha como premier e silver você ganha também adicional como gold e também como diamond ou você somente ganha você divide o prêmio do diamond como é que funciona diamond process é então você ganha o bônus da sua categoria é isso né ok so diamonds blue diamonds and presidential diamonds they take the cumulative amount the total amount of those and they split 1% amongst the total of these I believe it's in shares but now that I say that I'm not 100 million so they divided it in parts 1% then each then they divide it by diamonds group of diamonds group of blue diamonds and group of presidential diamonds so that's why you start making a lot more money when you're hitting diamonds and above because you're sharing in a larger portion of the global volume so it's for you're to diamonds and you're going to 1% in global and you're going to in groups and you're going to 1% global and you're going to diamond 1% for blue diamond 1% for present diamond diamonds so when you're going to you're getting so money because you're going to 1% global e aí é o porcento dividido e menos pessoas porque são poucas pessoas que chegam nessa posição exato uma pergunta é 1% de todo o faturamento mas isso é 1% de todo o faturamento da empresa no mundo dividido pelo número de pessoas que estão na tua categoria se você é gold é 2% do faturamento da empresa vai ser dividido entre todos os gold que tem na empresa então se tem 100 gold ou mil gold eles vão dividir esses 2% entre eles mas é do faturamento global da empresa é um bônus interessante né essa é a avan eu was just gonna look um because now i'm curious how many presidential diamonds are in doTERRA just to give you an idea i don't know if they're gonna i don't know if it's reported ehh, it's not reported um, so that's the compensation plan in a nutshell um, you can see the possibilities and the thing that you would want to understand is that there is a pipeline created here for systems that you can plug right into, you can utilize these products or these systems to help you build your business and for you, you just need to decide what it is that you're wanting to create, are you wanting to get your products paid for and live the wellness and live the wellness lifestyle or are you wanting to share some oils with others and just supplement your income or do you want to really create a business and um, and replace your income então, assim com essa empresa terra tem várias maneiras se você quiser somente ganhar dinheiro pra pagar os olhos que você quer comprar você pode fazer isso ou se quiser compartilhar com outras pessoas também pra ter um salário complementar ou se você quiser substituir o seu salário que você tem atual e fazer disso algo assim full time entendeu? como se fosse o seu trabalho mesmo pra poder ganhar o salário e fechar o seu emprego por exemplo é, no começo a pessoa não tem opção que não seja complementar a renda mas é como a Kendra mostrou se você vai construindo aquela sua árvore e se você consegue ao longo do tempo colocar várias pessoas lá embaixo pra te trazer o benefício daqueles 7% vai chegar o momento que você vai verificar que vai ser mais interessante pra você dar um foco total no do terra por quê? porque com menos horas você tá ganhando mais do que trabalhar o dia inteiro numa empresa num salário fixo lá com uma série de exigências lá não é isso? eu tenho uma amiga minha que ela a amiga dela a amiga começou a vender os olhos e aí começou a ganhar tanto dinheiro que o marido investiu com ela eles formaram um time eles dois e ele era advogado ele largou o emprego dele de advogado só pra ir investindo no sexo porque nada menos bem mais que é advogado é mole o Thiago eu tenho uma pergunta sim posso ter um guia de português para mostrar meus amigos porque eles me perguntaram sobre a estrutura de negócios sim então você pode acessar all of these guides on the doTERRA.com doTERRA.com so you just go to doTERRA.com and forward slash BR at doTERRA.com barra BR and then up here where it says the consultant portal do consultor they have they have this education and then empowered success educação empowers success I would recommend introducing the products to them first actually let me back up I would recommend you get the products first and start using the products because with your experiences you're going to be able to show them that these products are what we say they are they do what we say they will do and then you can share a little sample bottle of the oil with them along with this simple PDF you can email it to them and then give them a sample to try if you want to give an amostra to your amigo and like this you have a amostra to imprimir and give to someone you can have a amostra to an amostra can use amostra amostra to can amostra to can go to kit um mas ela disse que não vem mas ela disse que mandou um pacote para o Jorge com bastante dessas garrafinhas pequenininhas mas tem um lugar que dá pra encomendar esse cartinho let's see, the website I've sent it to George, but it's called it's Aroma accessory Aromaacessorios.com.br que dá pra comprar esse cartinho Aromaacessorios pode repetir o site Aromaacessorios.com.br Obrigada No No, it's There's no two A's There we go Aromaacessorios Ah, não tem dois A não É só um A Aromaacessorios.com.br Ok Mas não entrou Entrou aí não Entrou There we go Aromaacessorios Um A só .com.br Aí tem a Alice Se quiser comprar Garfinha pequenininha Pra dar de amostra Entendeu So they have this In português These are the Oil guides I was telling you about But they are in português Their picture is not in português But Aí tem os guias Se quiser comprar Na verdade é em português Tá mostrando em inglês Mas tudo em português Então livrinhos Eu recebi hoje Ah, você recebeu? É Ok E aí E aí Nessa caixinha She got it here? Or she got it from George? Você comprou aonde? Você ganhou do George? O presidente mandou Ah, que legal A Sandra agora Ela vai dormir Com Com óleos essenciais Ela não vai dormir Hoje não Com certeza Muito bom Muito bom Você pode também Comprar Bórdia de litro Oh, a Amazon Não é a mesma Ok, desculpa Não é I would think It was worldwide Yeah Um Oh, ok And then So you can see here That You have the Compensation plan The build Guide Here If you have people That just want to Use the oils For a wellness Lifestyle Then you could use this I usually don't Go into this Unless people Buy a kit When they buy a kit I do I go over their kit With them By using this Live Guide Ela disse que Ela usa esse aqui É só quando as pessoas Se inscrevem Quando elas compram um kit Aí ela dá para as pessoas So it kind of works As a wellness consult To teach them How to use the products For their Daily well-being Ela usa assim Como se fosse Uma consulta De saúde Para ajudar as pessoas A saber utilizar os olhos So We help them Make a daily plan For which oils Are going to be best For them to use And then we show them How to place What's called A loyalty rewards Program Order LRP E aí ela Assim faz uma aliação E ajuda a pessoa A escolher Qual os olhos melhores Para ela Dependendo de como A saúde A pessoa está E aí se quiser Fazer parte De um programa De Programa de Lealdade Que a pessoa Pode estar comprando Mensalmente Entendeu It's not required That they order As a customer Each month É Fidelidade Fidelidade And it's not required That if you want To do the business That you order Each month But it is required If you want To earn A paycheck Let's see Someone asked earlier If you can buy Just the products You can That you would Just pay The regular price Versus Getting the Wholesale price And then On this On this This handout Here The natural Solutions Handout There's a price List And this Shows you The PV Of each Product And this Is where The Commissions Are paid They're paid Off of They're calculated Off of The PV Of the Product That a Person Has ordered And this Volume Número de volume É o Conto Que você vai Receber No final Quando a pessoa Começa A Encomendar Os olhos Entendeu So That's Why It's Better For People To Get A Kit Because They're Going To Get Below Wholesale Prices And They'll Set Up Their Own Wholesale Account Up That's So It's Good That's That's Good That's Good Good e tem mais vídeos se quiser saber mais do terras, mais detalhes de cada olho e tudo bem explicou hoje tem alguns vídeos nesse site que chama empowermewell.com.br tem classes e ensina bastante coisa também então, se quiser olhar e aprender mais sobre os olhos e a empresa também, pode nesse site e aí eu tenho um tab aqui com downloads, um simples um lugar para você saber o que os produtos são disponíveis no Brasil e tem também um lugar para baixar documentos, fotos, cadastros, essas coisas assim para poder conseguir as pessoas e aí eu tenho instruções para comproing, para sete-se um e-mail aqui como escrever uma pessoa em conta então, o outro question do você tem? eu acho que eu preciso deixar você, eu preciso deixar você, deixar você ir como você disse, como você pode explicar para eles agora como eles podem se juntar e se juntar a equipe, ok? como você pode fazer isso muito rápido ok, então, para se juntar, você quer ir para doterra.com doterra.com, ok? e aí você vai clicar no entrar ela está mostrando como é que você se inscreveria se você quer fazer parte de Cidade do Terra então, no Cidade do Terra, aponte com você Cidade do Terra Cidade do Terra inscreva-se aqui, hoje inscreva-se hoje e aí você vai procurar, nesse caso, o Jorge você põe a língua que você quer português 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 de Brasil então, em Brasil e depois continuar e continuar continuando sim, você pode ver a minha tela, certo? para ver, né? estou conseguindo ver a tela sim e então, você quer escolher um consultor onde você pode fazer bônus-sum ou, isso é um produto, é um cliente? Então, você pode clicar para virar consultor ou se você quer virar um cliente, você comprar os olhos somente. Então, clique em continuar. E aí você coloca todos os seus dados. E você tem que achar o ID do cadastrador, que seria o Jorge. Então, se o Jorge é a pessoa que convidou você fazer essa apresentação, então você vai colocar o Jorge número aqui. Jorge, qual é o seu número? Do você lembro? Não. Help us, Kanda, por favor. Sim. Eu acho que é esse número aqui. E aí verificado ID. Sim. Então, 727-6342. Você coloca o número dele e aí automaticamente vai mostrar o nome do cadastrador, que é o do Jorge. Aí você coloca o nome dele, perfeito. Aí você termina de verificar tudo e clica aí embaixo aqui. Aí clica em continuar. Aí você continua e... E aí você escolhe o kit que você quer para comentar. Ok. Agora, Jorge, se você quer que eles fossem sponsorados por algum lugar, então você vai precisar de... Se você quiser colocar eles no Falcão, então você vai precisar de um número do Falcão. e aí você vai precisar de um número do Falcão. Para o lugar. Para o lugar. Para o lugar. Aí você quiser colocar ele abaixo de outra pessoa, então você tem que colocar o número dele, entende o seu. Ok? E aí você pode continuar. E aí você escolhe o seu kit que está mostrando aí. então você vai escolher o kit que você quiser esse é velho, existem outros kits eles têm outros kits agora o home essentials, o family essentials, a natural solução Kendra Kendra eu acho que é importante que você explique para Dan por exemplo, se você escolhe o 499 reais kit é mais barato, mas não vem com o... o defuso eu vou falar o nome novamente o defuso o... sim sim se você tem que comprar só o pulverizador como é que chama o pulverizador mesmo? fugiu o nome? difusor 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 Kendra, quanto custa só o difusor por si? o defusor por si? é em reais em reais em reais em reais em reais é em 199 reais em reais em 199 reais em 99 reais ok Esse é o ponto que ela me explicou outro dia, que eu acho muito importante, é o seguinte. Se nós compramos o kit de 500 reais, nós vamos ter que comprar o difusor, já estamos em 700 reais com um kit que vem pouco produto nos frasos para a primeira compra. Agora, se compramos o de 900 reais, vem o difusor e os produtos que vêm, vêm três vezes mais gotas do que naquele de 499 reais. É isso mesmo, né? Isso. E também, se comprar o kit, só o óleo francês, como eu falei, ele era mais caro, só o óleo francês, sozinho, vai 300 reais esse óleo. Ele é mais potente e vai ficar tudo no kit, entendeu? 300 reais que ele estava ganhando também. Ele ganha muito, né? Ele vem no kit pequeno, mas é um terço da quantidade do outro, não é isso? Qual o óleo que é esse, Jorge? É o francês, aquele óleo é o top do top aí? Isso, é. É o... Odão, pra que que você usa esse óleo muito, esse que é o mais caro, hein? Pra que que você usa? Eu uso o óleo bastante no meu rosto, porque ele é carrua. Tá um pouco longe da tua voz, tá um pouquinho longe. Eu uso o francês sempre bastante no meu rosto. É um óleo muito bom pra usar todo dia, mas eu uso bastante pro rosto, pra ajudar com rugas. Mas ele também é bom pra ansiedade, estresse, quando tá doente. Ele é o que mais potente que tem. Acalmar, ajudar, ajudar a dormir também quando tá doente. O meu filho teve uma doença na pele, que é uma verruga que se espalha no corpo inteiro. Ele tava na barriga, eu contei, ele tinha 85 bolinhas na barriga. É um tipo de verruga que tá dando em criança. E aí eu usei esse óleo, misturei com óleo de coco, porque ele é bem potente, pra pele dele. E eu colocava todo dia nas bolinhas. E aí sumiram tudo. Você colocou quantas gotas dele no óleo, no óleo de coco? Então, eu fiz uma, eu peguei um potinho pequenininho, uma power pequenininho, coloquei uma colher de óleo de coco. E eu geralmente coloco só três colheres, três gotinhas de frankstense, porque ele é bem forte. Três colheres, três gotinhas de uma colher de sopa? Isso. Pra esse, Antônio. Tiago, Oi, Tiago. Aquelas questões que você tinha ficaram claras do que ela respondeu aí? Sim, sim. O que eu vou querer, Jorge, se possível, você vai estar em São Caetano amanhã, não? Eu vou estar uma parte sim, aqui em São Paulo. Porque eu tenho umas almoçinhas, se você quisesse, já te passaria isso daí, tá? Isso. Vai ser bom, acho que pra você até ter esse contato com o produto. E aí eu te mostro os impressos, dar os detalhes finais pra você poder já se planejar aí, com certeza. Ótimo. Você vai marcar um horário depois, então, tá bom? Tá bom. Eu peço desculpas, eu preciso ir, que o meu filho vai dormir agora? nós vamos orar. Não, perfeito. Kendra, muito boa apresentação. Obrigada por esse tempo, ok? Sim, obrigado, Dani. Obrigada, nossa primeira vez. Você percebeu muito bem. Obrigada. Ô, Kendra, Kendra, we request always your news translate because she did so great. Thanks so much. She did great for us. Obrigada. Muito boa. Muito boa. Thank you for getting everybody here. Look at the impact you're making and when you all start using the oils like Dani and I do, you'll know what we're talking about when we say how amazing these oils are and I need to, yeah, what we're talking about. Ela falou uma coisa que ela dói para saber qual maravilhosa eles são, que realmente ajuda na faixa hoje. O som está um pouquinho longe delas. Ah, eu tenho que estar indo, então. Kendra, só mais uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta depois. Kendra, a respeito do, aquelas imagens, arquivos em PowerPoint sobre a estrutura. Você pode nos enviar? ela mandou me a bell, ela mandou me a bell, ela me a bell, ela me a bell, mandou me a bell, ela me a bell, ela me a bell. Ok. That's the link, if you have a link. Yes, I will, if you want to pop and paste that into your, the COPI equalize, but you can. Thank you. A Sandra tem uma perguntinha também, viu, Kendra? Sandra, Brent has a question. Ok. A pergunta. One more question, and then she's gotta go. Então, eu tenho algumas pessoas que, uma está na Itália e a outra na Alemanha. elas ficaram preocupadas sobre a autorização para vender na Europa e também elas queriam saber como que funciona, entendeu? Como que os produtos chegariam até elas, porque lá já tem já tem o produto, né? Mas, se fosse, se elas fossem entrar através de mim, como que esses produtos chegariam até eles e se teria que pedir autorização no país, como é que funcionaria isso? Ela falou que na Europa os olhos já estão lá, então ela vai abrir. Onde os olhos estão? Está vendo a lista aqui? Você falou aonde que é? Itália? Itália, Alemanha e Finlândia, mas Finlândia parece que a cultura não aceita. Aqui, tem Finlândia aqui, ó. Tem Finlândia. Finlândia? É, tem Finlândia aí sim. É, tem Finlândia e tem Itália, mas parece que a Alemanha não está, não está vendo não. Está incluída, não é? É porque ela ficou preocupada com a autorização. É, está vendo que... Mas a Alemanha, certeza que não? É, a Alemanha está lá embaixo, sim. Ei, a última pergunta, pode baixar, está na Alemanha, sim. a Alemanha e a Itália. Aqui? Ah, tá. Tem sim, Brant, tem Alemanha também, todos os países tem, Finlândia, Alemanha e Itália. Itália tem? Tem. Itália. Ah, a Itália tem. A Itália tem. Tem. Então, você tem os três países. Ô, Brant, vai funcionar como funciona comigo. Ela está nos Estados Unidos e eu entrei no número dela, ou seja, ela me colocou, não é? Me convidou e eu fiz o pedido, aí fiz o pedido aqui no Brasil com o número dela e o pessoal me entregou aqui do Brasil. O produto não veio de lá, veio aqui do Brasil mesmo. Ah, tá. Então, o teu pessoal que vai estar na Alemanha, Finlândia ou na Itália, ela vai fazer o pedido, vai colocar você como a pessoa que introduziu ela no programa e ela vai receber do Centro de Distribuição lá no país que ela está, entendeu? Ok. Ok, entendi. E tem mais duas perguntas. Tem previsão de fábrica no Brasil ou não tem necessidade? Ou vai ter fábrica no Brasil? Ou já tem? Já tem? Não, não acho que não. Não acho que não vão. Bom, não sei. Kendra vai te responder isso. Eu acho que não. Qualquer pergunta? E a outra pergunta... se vai ter fábrica disso no Brasil, da Adoterra alguma vez no futuro aí? Acho que eles vão mandar... Não imagino que eles vão ter fábrica em cada país não, né? Acho que não, porque as plantas da Adoterra eles têm no mundo inteiro. Eles pegam os solos e as plantas mais potentes de cada lugar, que nem essa copaíba, essa planta... É, a planta copaíba, que eu falei que é boa para convulsão, outras coisas, ela é feita no Brasil, na Amazônia, entendeu? Então, tá lá. Tem o mundo inteiro. Ok. O óleo das plantas do mundo. E outra coisa, eu posso, por exemplo, quem trabalha com a Adoterra, pode ter loja física? Ou não tem necessidade? Se você tiver sua conta de wholesalha set up, na verdade, eu preciso perguntar essa pergunta para o rep Brasil, para as regras no Brasil. Mas aqui, nos Estados Unidos, você pode ter uma empresa, então, eu acho que é o mesmo. Se você é uma wholesalha, você pode vender para as pessoas em uma empresa. embora. Sim, ela vai perguntar para saber as leis do Brasil, porque aqui pode, ela não sabe aí no Brasil, mas se você é um consultor, a gente acha que talvez sim, você faz o que quer com os seus olhos, para poder vender na sua loja, se quiser. Mas ela vai ter certeza, perguntar. até para saber se pode colocar placa, qualquer coisa assim, entendeu? Eu acho que sim, viu, Brant? Eu acho que sim, porque não tem restrição da marca e na sua região vai. Você vai lá no Senac, por exemplo, e você consegue lá um espaço para você fazer uma exposição e demonstração do produto, você pode botar lá uns banners, umas faixas, tem uma bancadinha com os produtos, o pessoal vem, você vai colocar na mão, o cara vai experimentar, vai colocar na nuca, esse tipo de coisa que ela fez lá, é o que traz as pessoas para apreciar o produto. Então, eu acredito que esses recursos são legais para você encontrar usuários direto, né? Então, é uma das maneiras boas se você está no local que as pessoas vêm a você, né? Certo. Sim. E aí, só mais uma pergunta. Tudo bem? Pode. É doce. É porque é o seguinte, o produto, ele tem longa durabilidade, né? Qual que é a demanda de pedido, por exemplo, uma pessoa compra um frasco, né? um óleo e de quanto em quanto tempo ela vai precisar comprar novamente? Tem... Qual que é a demanda de pedido, assim? Por exemplo, a Kendra aqui já vende, né? Como é que isso funciona? de pedido, você vai ter de pedido? Você vai ter de pedido? O que é isso depende de de pedido como você usa o óleo. Tipo, eu drink lemon em meu água todo o tempo, e então eu might rune mais rápido do o leão. Mas, como o reino, eu não rune de pedido, mas o bom de pedido para comprar o kit é que você pode ter uma bolsa contada. Você pode replace uma bolsa Ela falou que depende do óleo que está usando Por exemplo, se for óleo de limão Ela põe na água dela todo dia Então aí ele já Tem que ficar encomendando mais Mas se for óleo assim, por exemplo Outros horas, quando você está doente Aí você está usando menos Ela falou que realmente Só depende do óleo Mas deixa eu perguntar para ela do limão Quanto que ela encomenda O limão, o limão O limão, o limão O limão Eu tenho muitas botas de limão Em toda a minha casa Mas depende Há 250 botas Nas botas grandes Então se eu estou usando 5 botas por dia Então vai me durar aproximadamente Um mês É, mais ou menos um mês Se você usar todo dia, por exemplo O óleo de limão Como ela usa Ela põe 5 gotas Pode ser um mês ou dois meses Para você encomendar Você põe umas gotinhas Tem que ter 50 gotinhas Em cada traço Ela coloca 5 gotas de limão Em quanto? Um litro de água? Um litro de água Ok Obrigada Você pode comprar O óleo de coco E as botas E você pode diluir O óleo de coco Que você passa aqui O óleo de coco 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 Não vai ficar Mas eu preciso deixar ela E eu preciso ir também Para que eu possa ver Minha família O óleo de coco E está ficando tarde Ela falou que eu tenho que ir E eu tenho que ir Para os filhos dela Que estão na hora de jantar Então a gente vai indo, ok? Mas obrigada pela assistência E o tempo de vocês Nós vamos ficar Nós vamos ficar um pouquinho mais aqui, viu? A gente pode ficar, né? Um pouco mais aqui, né? Pode Ok Vocês podem ficar aqui E nós vamos deixar você falar Marcelo, nós vamos falar contigo já já Só um minutinho Não vou embora, não Ei, Kendra Obrigada Obrigada Você traduziu 10 Muito obrigado, viu? Muito obrigado Foi show Show Obrigada Muito legal Obrigada